E fala aí rapaziada, como é que vocês estão? Estão beleza, gurizada? Vou dar uma puxada aqui com o moco, né? O moco tá frio, gurizada, tá frio, frio Nessa época aí é um pouco perigo, né? Era porque ele tá abrindo canto, assim, abrindo canto, gurizada Em casa tá, tem os cantos da casa ali, pra quem conhece mais ele tá É... parei mais de dar uma puxada do passarinho, né? Como você tá vendo aí no canal aí, é... parei bastante Por quê, gurizada? É... vou falar o porquê Porque aqui, né, gurizada, onde eu moro, vocês vão perceber que aqui é roça, né? A gente mora em roça, fazenda, sítio, é... Comunidades, caralho, aquato, como é que fala, né? É... e chegou a época de cravo, né? Aqui na minha cidade, quem não conhece minha cidade não Aqui onde eu moro, cravo da Índia, né? É... pra quem não conhece aí Mas vocês devem conhecer, sempre tá no arroz aí Aqui nos arrozinhos, no doce aí, sempre tem o cravo da Índia É... e a época aqui, gurizada, onde para tudo, né? Tá começando aí do cravo, né? Ah, não, os pés de cravo lá Os pés de cravo aí, daí já... colheram já, né? Daí eu acho que já até terminou Tem pés de cravo, gurizada, que já começa a amadurecer, tem que colher logo Começa a ficar em vez de cana, tem que colher logo, né? Porque a roça aqui de cravo, gurizada, é grande As roças de cravo é grande A gente não pode deixar amadurecer tudo Pra colher tudo de vez Que haja a tena, né? Haja esforço É... é um pau doido A gente vai batendo esforço Todo dia bate um, dois, três Aí a gente forma o serviço Os serviços que vai ficando na roça também vai se acumulando Aí quando termina de bater o cravo, assim Que a gente tem que ir pra roça Limpar alguma roça, né? Fazer alguma coisa Aí o canal deu uma paradinha aí, né, gurizada? Tô trazendo um vídeo aí Parei de dar umas puxadas com o louco O louco esfriou de novo, galera Esfriou de novo É... Eu na puxada... Olha o chorão aí, ó Na puxada só dá um canto, gurizada Deu um canto só aí agora aí É... Uns três minutos atrás Ou mais... Quatro minutos atrás Deu um canto É... E ficou só nesse Olha o chorão, gurizada, ó Ó... Meu louco deu outro canto aí, gurizada Olha o chorão aí, ó Ó... Meu louco se acertou agora É... Gurizada, tô tentando acertar o passarinho de novo, né? Tentando acertar o passarinho de novo Quem sabe que foi pro encarte, né? Mas no encarte lá Tá ligado que o passarinho tem que esfriar, né, gurizada? Tem que ficar paradão lá no canto Foi imuda É... Quando o passarinho veio, cara Perdi o manejo do passarinho Desacertei o passarinho O passarinho era top Quem conhece aí Quem é antiga do canal aí Sabe que o passarinho era top mesmo Pardinho Respeitado, né? Aí... E acabou esfriando Mas isso é normal, né, gurizada? Isso é falta de tempo meu mesmo É... Quero voltar ativo aí com ele Dando as puxadas a massa E agora quando eu for trabalhar Porque eu não quero, gurizada É veneno, né? É aquele fedor do cravo também Aí eu não quero levar meu passarinho, né? Pra lá Mas eu vou ver se eu erro Gurizada Deixa um like Se inscreva no canal Ative a notificação O vídeo ficou longo aí Mas ficou um pouquinho explicativo aí É... Valeu, gurizada Fui!